Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Nova Friburgo já possui a ordem das oito escolas que vão desfilar no Carnaval de 2022. Os desfiles devem acontecer nos dias 26 e 27 de fevereiro do ano que vem, na Avenida Alberto Browne. O sorteio aconteceu de acordo com o que foi acordado no regulamento, na quadra da atual campeã, Vilagem no Samba. No sábado do dia 26 de fevereiro, o primeiro grupo a aparecer na Avenida será o Globo de Ouro, seguido pelo Bola Branca, depois Imperador e Raio de Luar. Já no domingo, será a vez dos desfiles das escolas de samba, começando pela Unidos da Saudade, depois Alunos do Samba, Imperatriz Jolaria e Vilagem no Samba. Até o momento, o Carnaval 2022 em Nova Friburgo está mantido, diferentemente de outras cidades pelo Brasil, como a vizinha Bom Jardim, que decidiu cancelar o Carnaval, em virtude do surgimento de uma nova variante da Covid-19 e também do aumento de casos em outros países. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br. E aí